Olá, gente, boa tarde. Iniciando a semana aqui ao lado do grande vice-prefeito, o general da farmácia, do nosso secretário de administração, Isaac Neto. E aí, Léo, nosso comandante da guarda aqui, Zé Salles, a quem eu abraço em nome de todos os guardas municipais da nossa cidade. Estamos aqui também com o Paulinho, nosso chefe de manutenção dos carros, para agradecer aqui à Polícia Rodoviária Federal por nos ceder essa linda viatura aqui, que foi revisada, toda consertada, né? Revisada. Colocamos aqui a plotagem de acordo com a indicação aqui dos guardas municipais, como eles quiseram, como eles orientaram, né? E agora vai servir a toda a comunidade de Borarema. Preciso agradecer a duas pessoas também que nos ajudaram, Léo, nessa interlocução com a Polícia Rodoviária Federal. O nosso deputado estadual, Pedro Tavares, né? Inclusive, indo pessoalmente na superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Salvador. Ao amigo Abiel também, de Léo, que entrou nessa articulação, em virtude de alguns problemas de documentação da Prefeitura Municipal de Borarema. Mas hoje a viatura é uma realidade, uma caminhonete que vai servir aqui muito, muito, muito para a nossa Guarda Municipal. Breve a gente vai fazer o esforço para comprar uma moto nova também, de acordo com algumas orientações que nós já sabemos de vocês, né? E, Léo, quer dar uma palavrinha? Não. Só ficar feliz e... Graças a Deus que vocês vão ter um carro para poder melhor, para poder prestar esse grande serviço que vocês vêm fazendo aí nessa luta do dia a dia. O secretário de Administração, Isaac, já me informou que a farda, provavelmente já semana que vem, fardamento novo também para vocês, né? E assim é uma forma da gente retribuir todo o serviço prestado com grande qualidade na cidade de Borarema. A gente fica muito feliz em poder ser parceiros institucionais da Guarda Civil de Borarema. Um beijo, boa semana. Está aqui, meu comandante. A chave para o senhor. Faça bem, aproveita aí e continue ajudando a nossa comunidade. Muito obrigado, prefeito. Muito obrigado, secretário, Paulinho, vice, gel. Muito obrigado também ao nosso amigo ali, Emerson, também pelas correrias, né? Por estar ajudando, nosso amigo Jair. Nosso amigo Joilson por estar nos colaborando também, Marcão. E agradecer a população de Borarema, que é a primeira vez que até hoje eu vi na vida chegar uma viatura para nós da Guarda Municipal. Porque as outras que vinham antes, era viatura tudo, era carros que pintavam, dizendo que era viatura, que só carregava bloco, cimento, areia e vinha cá para a Guarda. E hoje o Vinícius mostrou, mostrou que veio a viatura para a Guarda Municipal, que tanto precisa, tanto estava necessitando dessa viatura. Muito obrigado, prefeito. Estamos juntos. Nos abençoe aí. Gente, sucesso. Estamos juntos. Estamos juntos.